Bom dia, aqui quem fala é o LucasGamerBR e hoje eu tô aqui no Minecraft Que nem eu falei no vídeo que eu acabei de gravar e já postei, já tá no Youtube, confere no meu canal Lucas Responde, pesquisa lá Tá, eu vou fazer os itens básicos, vou pegar madeira, aquilo ali é uma vila? Eu acho que é uma vila Tem abóboras lá Não, não é, eu me confundi Achei que era uma vila Tá, vou pegar madeira Que a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar madeira pra fazer os itens iniciais Vou pegar aqui Quebra madeira Deu, já tá bom Vou refinar a madeira Refinei Vou fazer uma crashing table Deu aqui Vou botar crashing table Vou fazer um machado Não sei se eu vou ter madeira suficiente É, não tem Tem um tronco ali que já caiu, então vou pegar Um cogumelo aqui Deixa ali É, não dá Peraí Ah, fica fora então Vai lá Vou quebrar esse aqui também Que vai me atrapalhar pegar madeira Vou pegar aqui muita madeira Peguei aqui Tem que pegar mais madeira E essa vai ser a nova série do canal de Minecraft Então Sempre vai ter episódio novo Todos os dias agora Infelizmente Eu vou parar de fazer um pouco os episódios da série da Pig Que já saiu o capítulo 10 E talvez eu grave amanhã Um vídeo de capítulo 10 Tá, vou refinar aqui Que barulho é esse de esqueleto Que não para Toma que tem abóbora com cara lá Que daí Daí já tô preparado pro The End Mal comecei Já tô falando de ir pro The End Daí eu pego a abóbora De nenhum Ender Me mata Tá Vou fazer meu machado de madeira Quer saber? Eu vou evoluir logo pra pedra Eu vou evoluir logo pra pedra Eu não vou fazer machado de madeira nada Só picareta pra quebrar mesmo Fazer um buraco no chão Que não tem caverna por aqui Pedra Eu vou pegar muita pedra aqui Pegar pedra ali Achei uma caverna É esse o barulho de esqueleto Eu devia ter feito uma espada Antes de vir aqui Toma Ai Toma 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 Eu vou entrar Eu vou entrar Ai tinha uma caverna aqui Ah Deu Peguei Já dá pra fazer farinha de osso Corre Vi Tá Eu sei que tem uma caverna ali Não tá dando Deu Acabou Mas já cresceu Tá Vou fazer Machado de pedra E vou fazer farinha de osso Agora Quando eu quebrar uma árvore Vai vir Que eu vou usar meu machado Vou quebrar Quebrei Quatro madeiras Refila Já vou construir a casa Depois Qual será a madeira Que eu construir a casa De madeira Branca Ou de madeira Marrom Uma dúvida Acho que eu vou fazer De madeira branca Deu telhado De madeira marrom O chão O chão Tô quebrando aqui Pegando madeira Tá Peguei madeira Suficiente Aqui Só que não é suficiente Pra fazer uma casa Refinar tudo Eu vou pegar Muita madeira E quando eu já tiver Um pack de madeira Eu volto com vocês Tá Então Fui Voltei Tive que fazer Outro machado Até Que aquele já tava Até quebrando Gastei um monte Esse machado Também Nossa De pedra Gastei um monte Nossa Quanta madeira Que eu peguei Agora eu vou Refinar tudo Pera aí Cadê A minha Crashing Table Cadê Minha Crashing Table Ah tá aí Achei que ela tinha sumido Uff Tem que sair Apenho aqui Das árvores Que eu peguei Aqui Deixa eu pegar Essa aqui Tem um monte De sapling Nossa Tá Agora eu vou Refinar Ah oh Tá ficando de noite Tá ficando de noite Nossa Quanta madeira De um pack Tem madeira Pra sempre Nossa Deixa eu ver Quantos packs Quantos packs Nossa Pegar tudo Aqui Vou tirar Tudo Meu inventário Agora Vou pegar Só os packs De madeira Aqui Nossa Tem muitos packs De madeira Tá Eu tenho que fazer Minha casa Eu vou fazer Não vou fazer Aqui Aqui Logo Colocar aqui Colocar até aqui Fazer aqui Quebrar essa grão Ai não Botei errado Tá ficando com fome E tá aparecendo um zumbi Oh oh Já era Ai Deixa eu subir ali Nem espada Eu fiz Ai Eles vão matar Não posso Não posso deixar Não posso deixar Não vou recuperar A vida Toma Esse zumbi Feioso Toma Toma na cara Ai Vou morrer Vou morrer Não Não posso Não Não Já era Já era Já era Meio coração Meio coração Já era Meio coração Meio coração Não Não vai dar Não vai dar Só tomar um de dano Já era Não Morri Vou renascer aqui Nem sei mais Onde é que eu morri Foi lá Lá tá minha mesa de trabalho Vou pegar meus itens Pega 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 Peguei Peguei Vou pegar tudo aqui Não Meio 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 Vou matar De novo Não Eu tô me jogando Pra longe Socorro Eu vou morrer Eu vou morrer Eles me jogaram Obrigado Me deu impulso Até Mas eu tô com pouca vida Então Eu talvez consiga matar Morrer de novo Pelo zumbi Não Agora Sim eu mato eles Eu tô com a vida cheia Agora eu vou acabar com eles Antes eu tava preocupado Só em pegar meus itens Agora eu vou acabar com eles Toma Um já foi Um já foi Não Não é possível Que eu vou morrer de novo Toma Agora eu vou recuperar meus itens Mas se vocês quiserem ver Eu construí minha casa Vai no outro episódio da série Nossa Tem muita célula aqui Tá Deixa eu ver se eu já recuperei todos os packs de madeira Acho que já foi Acho que já foi tudo Eu acho que já Tá Eu vou guardar aqui tudo que eu tenho Tá Então Mas esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E corre lá na outra série No outro episódio da série Pra ver A minha casa pronta Que eu vou construir Na outra série Que vai sair amanhã Então Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tchau Tchau Tchau